Tem muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo pra vocês aqui no canal Já tô aqui com as minhas luvas preparado E o Arthur também já tá pronto, né, Arthurzão? Pois é, Biel, vamos lá, mano Será que a gente vai achar coisa interessante hoje? Eu espero que sim, mano Nas últimas vezes a gente deu muita sorte, né? Sim, mano, da última vez a gente achou Beyblades, galera Uma Beyblade, mano Nossa, na moral, quem mais que a gente achou? A gente achou tanta coisa, já que eu não aprendi Eu não sei, mas eu acabei de achar a melhor coisa do mundo O quê? Você já achou coisa? Eu acabei de achar um cano laranja Nossa Eu nunca tinha visto um cano laranja Eu também não, cara, olha que incrível Eu já vi cano assim, tipo, da cor amarela Mas laranja, laranja mesmo, eu nunca tinha visto Eu já vi amarelo, ó Esse é completamente diferenciado, mano Será que a gente vai achar mais coisas aqui diferentes hoje? Vamos dar uma olhada, né? Mano, vamos dar uma olhada, mas galera, antes de já deixar seu like, mano Porque a galera não tá deixando like no vídeo Deixa o like, pelo amor de Deus, se inscreve no canal Também se inscreve no canal do Arthur, que tá quase chegando a 10 mil inscritos Eu tomo com 9,500, rapaziada Aí, rapaziada, se bater 10 mil nesse vídeo aqui, já tá ligado, né? A gente vai fazer uma trollagem com ele muito braba Mas enfim... O que que foi? É, tem que ter trollagem, tem que ter trollagem no vídeo Não, fechou Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó Porque talvez tenha alguma coisa, assim, interessante, né? A gente sempre acha algumas coisas interessantes O que que é isso? Ah, Arthur, sabia Você jogou fora a bota que eu te dei, mano? Pô, meu, não era pra você descobrir assim, né? Você jogou fora? Por que você jogou fora, mano? Eu tô triste, eu fico triste Porque ela tava velha, mano O Arthur sempre menospreza meus presentes, galera Isso que eu fico bastante triste com ele Mas tudo bem, Arthur É, bom A gente tá mexendo A gente tá mexendo no lado de uma obra Que tá acontecendo neste exato momento Isso é uma lata de tinta aqui Isso não é lata de... Isso não é tinta, não, meu Isso é tinta Não é tinta, não Tinta Tiner Premium É, isso não é tinta Isso é o quê? Enfim, não é tinta Olha, uma esponja pra te ajudar a tomar banho Nossa, tomar banho que eu sei isso, você tem certeza? É, acho que dá Você acha que dá? Eu acho que sim Dá pra tomar banho com isso aí? Dá É, o Arthur, eu acho que o quesito dele de tomar banho tá... Todo mundo tá ficando amarelo É, você pegou na esponja suja, né, no caso De tinta Vou até sair dessa caçamba Já que a gente não achou nada E tem uma aqui na frente também que a gente pode olhar Vai que a gente ache alguma coisa Porque a galera sempre, além de ter obra, né, de ter essas coisas A galera passa com o carro aqui e joga a coisa dentro da caçamba, fora, enfim E... o que você tá fazendo? É que é legal ver caindo poeirinha Saindo poeirinha de gesso? Exato Entendi, tudo bem então Ó, rapaziada, nessa caçamba aqui só tem pedra e isopor e não tem nada demais Então eu tô achando melhor a gente procurar outro É, eu também tô achando a gente procurar outro caçamba Porque, realmente, tá tendo muita obra A gente pegou, tipo, um dia segunda-feira à tarde Que é um dia muito, muito específico Que literalmente não vai ter nada Mas, enfim, vamos continuar rodando Porque vai que a gente ache alguma coisa diferente Galera, viemos nesse lugar aqui que a gente sempre acha coisas incríveis E olha só Sempre tem esses dois lixos incríveis gigantescos aqui Que um é Só tem coisas de vidro E desse lado de cá a gente já achou, tipo, caderno, livro Já até achamos... A gente achou uma mala A gente achou uma coisa... A gente achou a Beyblade aqui, mano, inclusive Pois é, né Inclusive, então assim Vamos dar uma olhada aqui como é que tá hoje Tá bem pesada, né? Nossa, tá bem cheio Calma É, galera Hoje tá bem cheio Como vocês podem ver A última vez não tava tão cheio assim, não, mano Agora tem muita coisa de comida Olha, tem caixa aqui da Amazon Tô louco Caixa da Amazon que... É, obviamente não tem nada aqui dentro Até porque comprar coisa na Amazon E jogar fora também, né Sei lá É, pois é Eu queria muito fazer esse vídeo Nos Estados Unidos, Arthur Pois é, ia ser muito bom, né, mano Ia ser muito, muito, muito Porque ia ter muita coisa diferente Ó, já achei aqui, ó Empolha Papel Papel Ah, enfim Minha família e amigos Tá, não vamos, né Expor a pessoa Enfim Eu não tô achando brinquedo hoje, né, mano Como é que é no fundo, Arthur? Como é no fundo, meu Deus? Como é no fundo? É, hoje não tá vindo muito brinquedo Igual veio da última vez, não, galera Ah, eu lembrei também O que a gente achou aqui O que? A gente achou Playstation jogado aqui É, verdade Jogado fora Não, a galera joga muita coisa fora E esse aqui, mano A gente tem que achar mais desses Será que tem mais desses pela nossa cidade? Se tiver, ia ser muito massa Tá Mas deve ter mais coisa por aqui também Olha, parece um patã, né É verdade Ah, aquilo que tem aquelas formas Que a gente brincava quando era criança Ah, é verdade Olha, isso aqui é tipo um balão de conversa, eu acho Sim, isso aqui é um 5 É um 5? É um 5 Ah, então talvez isso aqui seja um balão também Em vez de ser um balão pode ser, sei lá Pode ser um 9 Ou um 6 Ou um 6 Mas tá muito grande pra poder ser um 6, né Pois é Deixa eu ver se tem mais Tem chinelo jogado fora Opa, chegamos no ninho aqui Bom, ó Aqui, ó Canetinha de colorir É só a caixa mesmo que eu vou fora É... Tem brinquedinho aqui Mas é só brinquedo em tantosão mesmo O autorista não tá achando nada de... Nada demais É, nada demais assim É, tem muita... É... Coisa de casa mesmo O bom que esse lixo é reciclável, entendeu? Então, tipo assim Isso aqui vai pra uma unidade certa Um lugar certo pra poder... Pra poder jogar tudo fora E muitas dessas coisas aqui Dá pra reciclar Por exemplo, isso aqui, ó Isopor Isopor Papelão Olha isso aqui Tem muito isopor, cara Muito isopor Dá pra poder aproveitar Bastante Inclusive, Arthur Tava pensando em fazer brinquedos Com essas coisas que a gente tem em casa Uma boa, né O que é fácil de fazer Já pensou em a gente fazer uma Beyblade? Imagina fazer uma Beyblade gigante Com essa caixa aqui, ó Uma caixa Tinha que ser uma caixa redonda de pizza, né Quem sabe no próximo vídeo Se a galera gostar Comenta aqui embaixo A missão hoje tá cada vez mais difícil Viu, Arthur? Pois é A gente já passou em dois lugares E não conseguimos achar nada É, e dois lugares bons, né Que a gente viu bastante caçamba hoje Pois é E esse lixo a gente geralmente acha coisa A gente não achou nada dessa vez, galera Já tô realmente de cara Mas sabe o que a gente pode fazer, Arthur? O quê? A gente pode ir naquele bairro Que a gente sempre acha coisa Isso é verdade Sabe? Galera, pra quem não acompanha Esses vídeos de lixo aqui no canal Tem um bairro que a gente vai aqui Em Belo Horizonte, galera Que a gente sempre, sempre, sempre Acha coisa Porque, tipo assim É um bairro Podemos dizer Que a galera Descarta as coisas, Arthur? Pois é Uma maneira mais Simples assim De falar Pra não falar de outra forma Mas a galera vai entender A galera vai entender Tipo, a galera joga Brinquedo fora, mano É, lembra que a gente achou Aquele pai aquela vez Aham Sim, a gente achou Muita coisa A gente achou brinquedo Já achamos eletrônico A gente achou A gente achou cartilho de Pokémon Sim, sim Exatamente Então assim Eu acho que a gente deveria Passar lá de novo Que às vezes Tem coisa lá Apesar de que A gente tá gravando esse vídeo Na segunda-feira Então segunda-feira Sei lá Às vezes é um pouquinho mais apertado Talvez não tenha muita coisa Mas quem sabe a gente acha, né? Então partiu Vamos lá e ver se a gente achou Alguma coisa Bom, galera Vemos no bairro que informa vocês E é o seguinte Temos mais uma caçamba aqui Inclusive Aqui, ó Tá cheio de coisa Tem aquela sacolinha Uma coisa de shopping É Só tem vidro jogado Inclusive Se quebrar vidro, mano Não façam isso, tá? Coloca no jornal Ou na caixinha de leite É Qualquer coisa Porque, mano A pessoa pega aqui Fura a mão, entendeu? Então assim É perigoso Mas de todo modo Nessa caçamba aqui, Arthur Eu tô achando que a gente não vai dar sorte não, mano Pois é Só tem mato Olha aqui Não tem nada, mano Não tem nada Não tem literalmente nada Mas podemos dar sorte Porque tem mais uma caçamba ali embaixo E tem mais uma caçamba lá em cima, tá ligado? Já tá começando a escurecer Tá começando a ficar tarde E a gente não pode enrolar muito Porque, você lembra, né, Arthur? Coisas boas não acontecem de noite Vamos lá É, Arthur Aqui eu acho que menos ainda, viu? Pois é Vou te falar uma coisa Olha só Tem cano Tem... Isso aqui... Copinho de sorvete É Copinho de sorvete Tem mais cano do outro lado lá Que a gente tinha visto Laranja, né? Agora a gente já falou Não, né? Olha isso Ficou vendo amarelo Já fiz, hein? Tem... Escovão Esse escovão é de limpar privada Olha, e tem uns pedaços de concreto Com cano no meio Exatamente Sinceramente, Arthur Eu tô começando a desistir, mano Ah, Bia Eu acho que não tem por que desistir, mano Tem um monte de coisa da... Acho que... Poxa, páscoa Poxa aí Abre aí Páscoa Ah, deve ser limpo, cara Papé... Aqui Deve ser... Não Olha Não, eu tô zoando Esquetinho de dedo Profissional É tech deck Mentira Olha esse Esse é dourado, Arthur Não, Bia Não tô botando ferro Mano O que que é isso? É dourado Tem esse aqui também Que é de bronze Olha isso Que bonito, mano E tem uns aqui que são comuns, ó Caraca Não, mano Não, eu não tô botando ferro Não acredito, mano Eu não acredito que a gente achou Skate de dedo Mano, a gente precisa voltar pra casa A gente precisa voltar Vamos embora Cheguei aqui em casa, galera Estamos aqui com quatro tech decks diferentes, mano E, caraca, Arthur Você viu aqui, né Um é dourado Um é de bronze E tem uns diferenciados aqui também Eu até coloquei essa pichinha aqui, galera Pra gente poder ver se a gente consegue fazer alguma manobra Se esses skates estão realmente funcionando Mas antes disso, mano Se inscreve no canal Deixa o seu like Estamos com quase cinco milhões de inscritos aqui no canal Então, mano Se inscreve, pelo amor de Deus E olha isso aqui, Arthur Caraca, mano Olha esse tech deck aí Caraca, mano Ele tá muito bem conservado, mano As rodinhas estão funcionando normalmente Mas sabe o que me deixou mais de cara? O que? O dourado Mano, o dourado Ele é diferente também, né Porque, tipo assim, esse tech deck aqui a gente já viu Mas olha isso aqui Tipo, ele é bem diferente mesmo do que a gente tá acostumado A gente não vai montar que é o tech deck dourado Nunca E olha só Tipo assim, deixa eu botar aqui Muito, muito massa E também tem esses daqui Aparentemente só tem um originalzinho, né Esse aqui é um original assim Esse aqui parece não ser original, galera Mas, bom Porque esse é o único que tem uma lixa de verdade aqui em cima, né Sim, exatamente Mas, ó Esse também tem Você tem que fazer uma manobra da hora, Arthur Aí, então Ó Tá bom, a gente A gente já tem umas quatro tech deck pra nossa coleção Mano, sim Exatamente E, ó Eu quero ver se eu consigo fazer essa manobra aqui, Arthur Tá louco, só passar por cima e voltar assim Não, não Você consegue fazer? Ué, não se agarrar? É difícil Eu quero ver se você consegue, vai Me mostra, Arthur Vamos ver se eu tenho capacidade de fazer isso aqui, mano Eu duvido Vamos testar, então Eu também tô duvidando, meu Vamos lá Vamos ver Ih, agarrou, tá vendo? Agarrou Você não é um tech decker professional Mas eu sou um joioio É, mas isso não é pra esse vídeo, no caso, né Deixa eu ver com esse tech decker aqui Se ele é tão fácil pra gente fazer Mano Muito da hora, Arthur Pois é, mano Pesta o outro aí também Pesta o dourado Vou achar esse muito bom Ah, mas você deu um impulso aí, mano Que que é isso? Não deu impulso não, pô Deu impulso, deu impulso Deu impulso mesmo, cara É, tá vendo? Sem um impulso eu não consegui o fazer, né Se eu tô de olho em você, cara Estou de olho Mas enfim, gente Conseguimos achar vários tech decks incríveis E, mano, se vocês quiserem Eu posso trazer até um vídeo Eu gostei muito desse dourado aqui Às vezes trazia tipo um dourado Um de prata e um de bronze Eu acho que ia ser muito massa Comenta aqui embaixo ainda Pra poder saber se vocês querem esse tipo de vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis E é nóis